Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo do aqui Espero então que esse ângulo Esteja... Vou dar uma limpada aqui, senão vocês não conseguem nem ver também Espero que esse ângulo Esteja bom aí, que é o mesmo Que eu utilizava na Hero 4 É... A gente tá filmando em modo 1080 É que sim, acabei de fazer um vídeo pra vocês Olha, não Esse vai ser o primeiro vídeo então Já feito um outro aqui Que o burro esqueceu que eu trouxe A cinta pra cabeça exatamente Pra eu gravar, né? É... Bom, a gente... Então esse é o primeiro vídeo, então vai Pro a GoPro Hero 5 Black Nossa nova aquisição É... Essa câmera me pareceu ser Ótima É... Vou utilizá-la mais pra gente poder ver Eu tô filmando em 1080, 60 frames, porque O cartão de memória Eu esqueci de trazer o meu O meu é o série... Acho que é o 10 Acho que é série 10 É série 10, não é isso não Só que... Da... Da... Da SanDisk, né? É... Só que eu não trouxe ele Então eu comprei um outro Série 4 mesmo Só pra eu poder Filmar pra vocês O Série 4 não aceita 4K Eu ponho ele e dá erro Então por isso que eu tô filmando hoje Em 1080, 60 Aí vocês sabem Eu já falei até que eu vou começar A fazer alguns vídeos É... 1080, 60 Porque muita gente gosta E os outros 4K É... Que a galera também curte Em menos frames, né? Que é... Que outros É... Não abriu A gente abre pra você Fogado pra caralho É isso que é fogo, né? O cara tá 120 Ou a 105 Menos Até já tá menos de 120 Ao invés dele manter A faixa da direita Não Ele mantém na faixa da esquerda E aí vem o... Vem o cara lá de trás E aí não fala Ó, tudo aberto Não tem ninguém pra ele Falar Ah, não Mas tinha alguém do lado Aí você é obrigado A entrar na faixa da direita Pra não perder toda a aceleração do carro, né? Isso que é complicado Ó, aqui a gente tá falando Um Toyota Etis, né? Não falei pra vocês Um Toyota Etis 1.5XS Modelo 2017 Peguei só pra fazer essa viagem Também não é Mas meu carro ainda não, galera Eu não vejo a hora de sair meu carro Mas A gente tá tendo que organizar Umas coisinhas antes É difícil Mas Breve aí Se Deus quiser ele chega É... Tá, aqui a gente tá falando Então Do Um Etis 2017 1.5XS É... Eu não lembro quantos cavalos ele tem Eu vi 1.3 Mas Esse aqui é 1.5 Eu não lembro certinho Mas tem pra mais de 100 cavalos É um carro que anda muito bem Ó, você vê A gente tá mantendo Mantendo 185 Tá mantendo uma boa Não tô com o pé nele É que eu acho que aqui Aí não vai dar pra ver Mas não tô mantendo o pé Lá embaixo não O pé tá no meio assim Tá bem tranquilo Aí ele vai mantendo Aí a gente tá numa inclinaçãozinha Tava 185 Agora ele tá 180 Mas ele tá mantendo Você vê que ele não tá Se eu tivesse com o pé lá embaixo Certamente Ele estaria na pantera Velocidade Ele é um campo de 6 marchas É... A 6ª marcha Na minha opinião Ela é mais overdrive Do que propriamente Uma marcha com força Mesmo, né? É... Agora eu não sei se Às vezes tem algum técnico Aí que vai vir falar outra coisa Aí, né? Tem vários Nos meus vídeos Então eu não vou falar Que a 6ª marcha É overdrive Porque eu não sei se é Acredito até Que eles não considerem como Mas na minha opinião Ela é mais pra economia De combustível Mesmo do que Propriamente pra... Pra força, né? Pra você fazer Uma ultrapassagem em 6ª É mais difícil Eu não pude filmar tantos Tanta... Pude filmar a viagem, né? Fui filmar só agora No final Primeiro por quê? Primeiro por quê? Eu tinha vendido A Merriol 4 E vendi em São Paulo E aí eu vim Pro Paraguai E comprei ela aqui Essa aqui, né? Então eu só pude utilizar Ela de lá pra cá E lá no Paraguai Eu peguei a... Quando eu peguei Eu peguei uma rodovia No Paraguai mesmo, né? As bichinhas lá São uma super carreteira Seria uma... Vai... Não sei Seria como se fosse uma... É... Vai, vamos... Pra quem é de São Paulo Seria tipo uma Raposo Tavares Vai... Só que tem muitas horas Que ela é... Pista simples, né? Uma vai e uma volta E... E aí... E aí só que eu peguei a noite, né? Esse foi o grande problema Inclusive eu cheguei a ser até abordada pela... Forza Speciale Do Paraguai Queria muito estar gravando Mas eu tinha que acabar de comprar Comprei E... Cidade Leste Eu subi pela super carreteira E... Então não tinha nem bateria ainda Fui pra Argentina, né? Depois eu saí da Argentina Subi pela super carreteira Mas não... Não tinha... Não tinha bateria ainda Pra abordar... E ó... Também era noite Vários trechos Tava chovendo Então também a visibilidade Tava ruim Não ia dar pra vocês Aproveitar muito Mas... Basicamente é isso aí É... Aí acabei que não consegui fazer vídeo antes E mais lá pro começo da viagem Eu não tô tão atrasado Mas eu tava um pouco atrasado E... Não podia... Ficava parando muito também Pra... Pedagem, um monte de coisa Então não dava pra... Pra fazer um vídeo De qualidade Que é um vídeo que vocês gostam É isso aí É... Ó, enfim Claro que gostem Da... Da resolução dessa imagem Vamos ver também Quando chegar em casa Vamos ver como é que ficou Porque... Sinceramente eu não sei Lá na Argentina Eu cliquei pra fazer o I4K Ele fez acho que uns 30 segundos assim Parou Né? Se tiver ficado bom Com certeza eu já... Já vou ter postado antes desse vídeo Mas se não ficou Esse aí é o primeiro vídeo Muito bem É isso aí, gente Ok, com Deus Valeu Um forte abraço Espero que tenham gostado do vídeo Nova GoPro Hero 6 5 Black Agora pra fazer parte do canal Se gostou então do vídeo Clique em gostei Se não for inscrito Se inscreve Aqui a gente faz vídeo de carro Fazemos vídeo de moto E... Se vocês perguntarem Aí também não faz Fechou? É nóis, gente Com Deus aí Um abração E é isso Valeu E aí